Em torno de 80 a 104 milímetros, variando por localidade, os bairros afetados, o Maitá, Centro, São João e oficinas. A quantidade foi muito enorme e a vazão de água pelos bueiros foi bem lenta. Então, a dificuldade nossa era chegar nos locais para o atendimento da questão do alagamento. E houve também aquele desabamento lá da garagem. Mas, claro, não houve vítimas, só danos materiais. Tem alguma preocupação de ocorrerem novos deslizamentos agora com a terra molhada? Sim, exatamente. Como a prestação foi muito bem localizada e as pessoas que moram em costas de morro, verifiquem se houve alguma movimentação do solo, etc. Caso haja alguma movimentação, comunique à Defesa Civil pelo número 199 e estaremos à disposição para verificar. Mas o salienta é o seguinte, as pessoas que circulam, que transitam nessas áreas alagadas, estacionem seu carro com segurança, esperem a água baixar, não transite a pé de bicicleta. Esperem, aguardem, para que de repente não possa cair nenhuma boca de lobo, que possa de repente ocasionar algum prejuízo material. É isso que a gente salienta bastante. Tem previsão de mais chuva agora para os próximos dias? Sim, sim. Teremos essas pancadas localizadas, isso pode ocorrer em qualquer município da nossa região ou do estado. E por incrível que pareça ela vem concentrada, bastante concentrada.